Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo que eu acho que é um dos vídeos mais aguardados, um dos vídeos que vocês mais me pediram pra gravar. Finalmente vai sair o tour do meu quarto, demorei 3 anos pra gravar esse vídeo, não foi à toa. Eu sempre achei que a minha passagem por esse apartamento fosse ser muito curta, eu nunca imaginei que eu ficaria 3 anos aqui. Então acabou que eu decorei o apartamento quando eu me mudei pra eu me mudar, fiz algumas coisas e depois eu não fiz mais nada, porque eu achei que eu fosse ficar pouco tempo aqui. Por isso que eu não gravei tour pra vocês, porque eu achei que o quarto, esse não ia ser meu quarto definitivo e eu achei que eu não ficaria aqui por tanto tempo. Mas como o tempo foi passando, muita coisa foi acontecendo e eu fui ficando, vou mostrar pra vocês hoje finalmente um pouquinho do meu cantinho, espero que vocês gostem. E se você tava ansiosa por esse vídeo, se você queria conhecer um pouquinho mais do meu cantinho, já clica em gostei, ok? Então vamos lá gente, bora comigo conhecer o meu quarto. Bom gente, bem vindos ao meu cantinho. Eu vou mostrar pra vocês pela primeira vez. Oiê! Bom gente, meu quarto é super pequenininho e eu vou dar uma apanhada geral, uma visão geral dele pra vocês. E aí eu vou mostrando um pouquinho de cada cantinho, tá? Então já que eu tô apontando pra cá, esse aqui é o meu cantinho onde eu tento manter os meus sapatos organizados. Na semana passada eu tirei mais de 20 pares de sapatos, sapatilhas, sandália, pra doar pras pessoas que sofreram com incêndio aqui na favela de Paraisópolis. Por isso que tá... tem até que alguns espaços por aqui. Essa é uma dica legal pra quem não tem onde guardar os calçados. Essa é uma estante que você encontra na Tokstok, na Etna. Então eu fiz essa estante de sapateira, ela é toda aberta aqui do lado nas laterais, então circula bastante ar, né? Só tem um único problema que é o pó. Como fica tudo aberto, acaba acumulando muito pó. Então aqui em cima eu deixo as minhas botas, tá? Então tem bota de cano curto aqui no cantinho, as minhas botas de cano longo. Aqui eu coloco alguns sapatos de salto, uns mais de festa, que eu não uso tanto. Alguns sapatos eu deixei na casa de uns amigos, então não estão todos aqui. Vocês devem até reconhecer alguns dos looks do dia. Aqui pra baixo tem alguns outros sapatos que eu uso bastante. Então tem um nude, tem um azul, um preto, tem um de oncinha, um branco. Aqui embaixo, tênis. Alguns tênis que eu tenho de academia, tênis branco que tá marrom porque tá sujo, um tênis rosinha. Algumas sapatilhas, eu doei praticamente todas as minhas sapatilhas. Sobraram acho que umas quatro. Tem algumas aqui, outras estão espalhadas pela casa. Aqui embaixo, mais alguns sapatos. Tem uma botinha, um sapato de taxa, uma sandália. E aqui embaixo, sandalinhas também que eu levo pra viajar, ou que eu uso dentro de casa, tá? Aqui é um cantinho de bagunça, alguns produtos da Biostratos estão aqui nessa caixa, que eu fazia aquele trabalho com eles. Sacola com coisas pra organizar. A mala que eu não botei no lugar certo dela ainda. Aí, vindo aqui, eu tenho esse cantinho aqui do lado da minha cama. Aqui tem a minha foto com a Alice. Minha foto com a Alice nesse porta-retrato fofo que minha irmã me deu. Aí, aqui eu tenho pouca coisa, viu, gente? Eu não acumulo muita coisa, não. Tem essa vela, que é da Tox Tox, um potinho que eu guardo algumas coisinhas que eu vou tirando da bolsa. Essa velhinha de cacto aqui também é Tox Tox. Olha que fofa. Muito fofinha, né? Tenho também aqui, eu deixo do lado da cama, a toalhinha. Que eu ganhei no batismo da Alice. Tá até sujinha ali. Preciso lavar. Tenho esse abajur aqui, ó. Que é bem bonitinho também. Esse super porta-retrato com fotos da família eu ganhei de uma leitora no Amigo Secreto das Leitoras. Foi a Dan que me deu. E ele tá aqui até hoje com dois buracos. Dan, vou pôr umas fotos da Alice ali, viu? Tem foto dos gatos, olha ali. Tem o sushi ali. Bom, o papel de parede, todo mundo me pergunta quando eu posto foto, eu não lembro se ele é Tox Tox ou Etna. Mas enfim, ele tem esse desenho aqui que eu achei bem bonito, fica bem chiquetoso, tá? Então aqui eu tenho a minha cabeceira, que é a da Mobley. Cabeceira da minha cama. Ela suja pra caramba, gente. Deixa eu fechar aqui, peraí. Mas suja pra caramba, viu? Suja pra caramba. E esse aqui é o meu Mine, o Mine Mine do Nemo. Pra quem não sabe, eu sou apaixonadíssima por gaivotas, então eu deixo o meu Mine aqui, que eu comprei na Disney. Os quadrinhos, já tô até bem que enjoada deles. Já não vejo a hora de trocar, eles estão tortos, como vocês podem ver. As gravuras são de uma loja lá do centro de São Paulo. Eu acho que é Casa Castro. Vou ver até se eu volto lá pra trocar essas gravuras, tá? Aqui em cima da minha cama tem o Almofadas, Namastê. Essa outra aqui que é Coragem. Não deixe pra amanhã que você pode deixar pra lá. Esse Mickey foi o meu primeiro Mickey que eu comprei na Euro Disney. Na minha primeira viagem, assim, pra Europa. Viagem pra fora, então eu fiquei com esse Mickey o tempo todo na minha viagem. E aí ele é meu companheiro de quarto até hoje. A roupa de cama, eu acho que é da Etna, tá? Eu acredito que seja da Etna. Então este, no geral, é uma parte do meu cantinho, ó. Vocês sempre pediram tour, tour, tour. Então aqui estou com o tour. Meu quarto é muito pequenininho, gente. Não tem muita coisa, não tem muito detalhe. Por isso que eu demorei tanto pra gravar pra vocês, tá? Então, no geral, é isso. Aqui, ó, eu tenho a minha TV. Como vocês podem ver, está desligada. Porque eu não assisto TV no quarto. E aqui eu tenho esse cabide do Eu Capricho. Que foi presente de uma leitora também. Foi presente da Ellen. De um outro amigo secreto que a gente fez. Então ele fica aqui no meu quarto também. Aqui nesse cantinho da porta, eu tenho esse porta-joias. Com várias divisões da Tokstok. Paguei super caro nele, gente. Mas eu mal uso. Eu vou jogando as coisas perdidas ali. Eu quase não uso. Aqui, desse lado, foi uma dica que eu vi no canal da Lia, do Just Lia. Não tinha onde enfiar as minhas bolsas. Então eu usei desses... Como é que é o nome disso, gente? Mancebo? Cabideiro? Sei lá. E aí eu deixo as bolsas que eu mais uso penduradas aqui. Que fica mais fácil de pegar, de guardar quando eu chego em casa. E eu aproveitei esse cantinho aqui do guarda-roupa. Aqui, eu tenho o meu guarda-roupa. Que é um guarda-roupa pequeno. Muito pequeno. Tanto que, ó, em cima, bagunças, mala, coisa da árvore de Natal. Fica tudo aqui. O meu espelho. Esse espelho é da Etna também. Um espelhão. Lembro que eu paguei super baratinho. Tenho esse tapetão aqui, bem fofinho. Pra deixar o quarto mais aconchegante. E realmente deixa. E acho que é isso, gente. No geral, é isso. Esse é o meu cantinho. Esse é o meu quarto. Não tem muita coisa. Como vocês podem ver. Mas se daqui a algum tempo eu mudar alguma coisinha, eu faço uma atualização pra vocês. Espero que tenha matado a curiosidade. Então já deixa um like pra mim. Me conta o que vocês acharam. Se curtiram o tour. É meu primeiro tour, gente. Não sei como que faz esse negócio de tour. Pelos cantos da casa. É minha primeira vez. Então, se eu deixei de mostrar alguma coisa, falar alguma coisa, me contem. Tá? Espero que vocês tenham curtido. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o meu tour pelo meu quarto. Eu sou realmente uma pessoa simples e acho que deu pra perceber pela decoração. Enfim, por tudo, né? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Espero ter matado um pouquinho a curiosidade de vocês. Por favor, clique em gostei. Deixa um comentário pra mim. Isso é muito importante pro YouTube perceber que eu tenho fãs, que eu tenho seguidoras. E que meu canal tem um conteúdo bacana aqui pra plataforma, ok? Então é isso, gente. Beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.